É pra fora Você vê o Cupido ali fazendo jogada de saída Já tá autorizado o Cupido Tocou ali, pediu, olha a batida A bola vai ir ali Tirando Dá merda do goleiro no cu O Cupido ali, ele também quer conhecido como Cristiano Ronaldo do Nordeste Já tá autorizado, correu Pode bater no gol Que batida impressionante Você vê a fera, Alain Na bola Número 4 Especialista na bola rolando Já tá autorizado, Alain Correu, olha a batida Bate muito bem na bola Foda-se, Alibara, time do Beto Esporte A fera, Ju, ele que bate muito mal com a perna boa E vai chupa o grosso contra a meta do goleiro O Reginho, Gonzales Como eu conheço o Ju Se ele acertar aquele três dedos Vai parar lá naquela casa lá de dois andando É que o cara é de velha, Gonzales Chegou aqui no campo Já saiu fora o cara é de velha Já tá autorizado o Ju Correu, olha a batida Vigílio C10 Pisou na bola Gilson Que habilidade pura desse jogador Bate com o efeito da bola Vai saindo da barreira E saindo do gol E vai pra longe Que habilidade pura desse jogador 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 A CIDADE NO BRASIL